Ei, som, diretamente do estúdio MT Records, gravando ao vivo, sem cortes, dá o sonho, vai Hoje é sexta-feira, final de semana, eu vou sair para brincar No bar da divina, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade não rejeita, a socialite também não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu tô feliz e eu vou cantando E aí, rapariga gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Ana ou no esquina 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Ana ou no esquina 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Ana ou no esquina 10 A melhor coisa que dá, encher o carro de rapariga Final de semana, rapariga banha pra amar e respeitar Vou amanhecer doido e invocado, e comer água lá em Tarapá Vou amanhecer doido e invocado, e comer água lá em Tarapá Solou! Essa é a seresta mais gostosa de Zé D'Avê Essa é a hype duke de estado da Bahia, do Nordeste Ô Simora! Estúdios MT Recordes Meu baixo sul em peso Vou entrar cantando, ó! Sim, mano! Zé R Produções Zé R Produções E agora? Vai! A melhor coisa que há, de encher o carro de rapariga Se esquecendo do momento e das intrigas Cantar a noite, por aí de bar em bar É porque o tom ficou um pouco baixo, mas... Final de semana, rapariga banha pra amar e respeitar Vou amanhecer doido e invocado, e comer água lá em Tarapá Vou amanhecer doido e invocado, e comer água lá em Tarapá E se, mano, quem sabe que eu tô comigo? Rapariga é gente fina, rapariga, os faraim são nota 10 Vou curtir uma seressa, num bar da Ana, tô no esquina 10 Rapariga é gente fina, rapariga, os faraim são nota 10 Vou curtir uma seressa, num bar da Ana, tô no esquina 10 Vou curtir uma seressa, num bar da Ana, tô no esquina 10 Virou! Só você não vê, vim de quem não sabe Eu estou sofrendo, por causa de você Sonhos que não vê, luzes da cidade Eu me sinto só, sua palma, por causa de você Comigo vem! E eu te quero, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim, é nunca perder você Peço pra você lá, pra me convencer enfim Pra me convencer, te convencer Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Eu te quero, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim, é nunca perder você Que a felicidade pra mim, é nunca perder você Sem mim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem Essa vai pra todas as bodegas, armazéns E todos os bodegas do meu Brasil Chama! Essa é destilada, é? Daqui a pouquinho eu faço Agora? Será que tu consegue achá-la? Procura o teu Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela ganhei Chama no gole MP Feiticeira 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 Dá lâmpada Foi sumir Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Pra me consolar Vivia sofrendo Num bar de Seu Paulo Triste a chorar Ela Ela me apareceu com apenas o toque da sua magia Acabou-se a tristeza, acabou-se a tristeza Vim trazer da alegria Feiticeira, feiticeira Feiticeira é essa mulher e por ela ganhei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o serviço que ela me fez Solou! Veja até pra lá de bagudar Caixa Adolho Vai cair microfone Esse coração, vem melhor que não tivera Esse coração, não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para interlípe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer cinetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração, esta alma necessita de ilusão Sonha coração, não te encha de amargura Eje o som Esse coração, não consegue se conter a ouvir sua voz Traz um banquinho que eu vou sentar com a ratobiba Pobre coração, sempre escravo da ternura Vou fazer o refrão, vai Quem dera ser um baixinho Baixinho, baixinho Que um Vem, quer cantar ali Pra te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer cinetas de amor à luz da lua E saciar essa loucura Dentro de ti MT Pode seguir o baile Eu sei que você tá vivo também já Vai cair aqui, meu Pega o pedestal Não, pô, tô vivo, tô doido Deixa solto aqui, vai dar merda Vai dar merda, vai Só na bateria, só na bateria Essa música eu vou fazer em homenagem àqueles caras que tem uma paixão que foi embora E ele sofre de amor até hoje Certo? Sembra MT Estúdio MT recordes gravando o que é sucesso Tops da rochadeira Lembrando que essa semana tem inauguração do rancho, do cigano Baloma Demora Baloma Por que vou tão longe? Baloma Por que vou tão longe? É triste a vida sem amor É triste viver na solidão Ah, que saudade Dói o coração Ah, que saudade Dói o coração O sol Pra não ver tanta tristeza Se esconde É que eu tô improvisando Tá bom Calou até a voz da natureza Que partiu em minha vida Depois que ela se foi Calou até a voz da natureza Que partiu em minha vida Depois que ela se foi Baloma Por que vou tão longe? Baloma Por que vou tão longe? Sabe cantar? Baloma Longe Baloma Por que vou tão longe? Falou que sabia cantar Sabe não? Eita nóis Faca o Sara na porra Essa é a minha parceira O Ícaro Tamo junto Isso pro Deus é da velha Original Eu tô no gole E hoje é sabadão Vou aproveitar pra cantar As melhores séries Pra vocês aí Tá certo? O Teio do Céu Tamo junto Bolinho Abusado Como anjo Como anjo Você apareceu em minha vida Como anjo E aí? Como anjo Enquanto sedução É na solidão Só você Pra me fazer feliz E aí? Ai, 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 ai A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só De sermos só Que me cobre Que me cobre de amor Quero abrir meus olhos Quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Ah, pela porra Ah, pela porra Que me cobre de amor